Esforço e dedicação de quem tem limitações, mas busca dar o melhor de si. Essa é a receita que levou este atleta de Uberlândia a conquistar o ouro na Copa América de Bocha 2013. Superação na primeira competição internacional do Luiz Humberto. E de cara, uma Copa com 120 atletas de nove países. É uma boa experiência para competições e de vida também. Orgulho para o Brasil, orgulho para a equipe de Bocha de Uberlândia, orgulho para a família, que apoia o atleta desde que ele começou no esporte há pouco mais de dois anos. É a família inteira vibrando. Ele deu um filho também. O filho está assim, super orgulhoso dele também. Sabe de tudo que a gente já passou com ele. E ele chegar nesse ponto, foi muito bom. Foi muito bom a gente saber disso, tudo que ele era capaz. Ele é capaz, né? Não é velho? Além do Luiz Humberto, outro atleta, agora de Uberaba, também foi ouro na competição, em modalidade diferente. Resultado de um trabalho de muito treino e técnica. Muito esforço e dedicação para estar chegando no resultado. Foram vários meses de treino para a gente conseguir chegar nesse ouro. É muito treino para chegar ao ouro, né? A equipe agora concentra os esforços na preparação para o Campeonato Brasileiro de Bocha. O evento acontece em outubro, no Paraná. Quatro atletas de Uberlândia já estão confirmados para a competição, mas há possibilidade de serem seis. Uma delas é Daniele, três vezes campeã brasileira. Primeiramente, a gente está avaliando o que tem sido feito nos últimos anos, avaliando os resultados dos nossos testes, até mesmo para verificar a viabilidade do tipo de treinamento, fazendo uns ajustes no que precisa ser mais focado nesse momento, tentando pegar ao máximo nos detalhes que acabam atrapalhando a gente lá na competição. Então a gente quer pegar nesses detalhes, focar e chegar lá e trazer medalha para Uberlândia, com certeza.